É, pessoal, quer dizer então que até na Ilude eles estão fazendo Black Friday, Black Friday, é, gente, Black Friday. Quem sabe o que é Black Friday? Até lá eles estão fazendo promoção, estão esticando o negócio, a coisa tá feia mesmo. E hoje eu vou contar mais uma historinha da Ilude, mais uma historinha da Ilude, né? E pra você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor da Ilude e estive lá dentro por mais de 20 anos e durante 5 anos eu estive como pastor. E aqui no meu canal eu vou contar essas historinhas que acontecem na Ilude e também em outras instituições. E eu vou colocar pra vocês aqui um áudio. Deixa eu achar ele aqui. Vou colocar o áudio de um rapaz que ouviu uma conversa dizendo que vai haver promoção na instituição, vai haver promoção. Agora na cegueira anta, na cegueira anta vai ter promoção, ela vai ser prorrogada, não vai ser apenas um mês, vai durar um pouquinho mais agora pra ver se o negócio melhora, né? Vamos ver se o negócio melhora. Então, lá na cegueira anta, cegueira anta. Vamos ouvir aqui o que esse rapaz, ele... Promoção, Black Friday. Olá, Marcelo, meu nome é Pablo, sou de Teresina, no Piauí. O relato que eu vim falar aqui pra você, cara, é que parece que agora a cegueira anta na Ilude, na Ilude, cegueira anta na Ilude e vai durar 40 dias. E parece que ontem foi o primeiro dia, pelo que eu vi minha tia contando que ela é obreira, eu não pude deixar eu viver ela comentando com minha prima. Cara, agora eu vou dizer uma coisa. Pelo que a minha tia fez na Ilude, através da cegueira anta, cegueira anta, cara, ela era a passeia maior, cabeleireira daqui da região norte-nordésica. Cara, isso, eu falo isso, pelo que eu vejo dela, cara, o esforço dela eu já vi, cara, ela vender tudo o que tinha dentro do salão dela, do estabelecimento dela, cara, ficar trabalhando só com cadeira de... Opa, fiz besteira aqui, gente, fiz besteira, né? Apertei o botão errado aqui. Vamos ver se eu retorno aqui. Vamos ver aqui, peraí. Deixa eu voltar um pouquinho mais. Em se confirmando esses 40 dias da cegueira, cara, eu vou dizer, o desespero lá tá grande, viu? E a exploração tá muita. Eu não sei o que eles estão... o medo deles aí, acho que é o medo bem de vocês mesmo. Agora, cara, ontem eu vi aquele seu vídeo lá da ameaça lá, do corralário. Cara, não desanima não, cara. Isso daí é porque eles estão vendo que o povo tá abrindo os olhos, cara. E em se confirmando esses 40 dias aí, nada mais é que o resultado das denúncias tá surtindo efeito. Muito obrigado pela sua atenção, um bom dia a todos e boa sorte, amigos. Muito sucesso na sua trajetória, na sua caminhada. Valeu. Sou daqui de Teresnando Piauí. Tô mandando um forte abraço aí pra você. Então agora, ano após ano, a Ilude vai fazer promoção. 40 dias agora. Olha, interessante. E bom observar o que esse rapaz lhe disse. Se funcionasse realmente, a tia dele seria a melhor cabeleireira de onde ela mora. Pois quantas e quantas vezes ele viu ela dando tudo, dando tudo na promessa de receber coisas grandes. Isso são, ou isso é, o que os lobos eles oferecem, eles falam. Infelizmente, funciona desta forma. Infelizmente, funciona desse jeito. Quando eles querem enganar, eles enganam, eles usam as escrituras para ludibriar as pessoas. Infelizmente, é dessa forma que funciona. Eu me lembro, me lembro muito bem de como funciona. Sei também que a minha mãe vendia tudo dentro de casa. Era pra minha mãe estar bilionária pelo que eles ofereciam, pelo que eles prometiam. Não é verdade? E hoje, infelizmente, a minha mãe não está nem rica, quanto mais, milionária. Pra você ver como é que funciona a coisa. E quantos não estão desse jeito? Não é verdade? Quantas pessoas não estão dessa forma? Passando dificuldade, de ano em ano, seis em seis meses. E agora, a ilude, ilude, né? Estou falando de ninguém aqui, estou falando da ilude. Ninguém pode falar nada porque eu não estou falando de ninguém. É a história que eu estou contando aqui no meu canal. Estou contando história aqui. Igual esse rapaz falou. Escutou a tia dele falando da ilude. Minha mãe também frequentava a ilude. Eu frequentava a ilude. E funciona dessa forma. Agora, 40 dias. Será que é verdade? Será que estão fazendo promoção lá? Pra ver se arrecadam mais? É, tá aí. Tá aí. Quanto mais eles vão arrecadar, melhor pra eles. Não é verdade? Se você gostou do vídeo, compartilhe ele. Essa é a nova promoção da ilude. Pra tentar arrecadar muito mais grana. Se você tiver o seu relato, também me envie. Né? Você que foi vítima da ilude, pode estar me enviando através do 48996321506. E o rei de rock2013.gmail.com. Tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não ativou as notificações, já tive. E, enfim, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.